Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Tudo bom com vocês? Temos novidade, viu? Não estamos mais lá no sítio, nós saímos lá do sítio, estamos morando na cidade. Estamos aqui no Cabo de Santo Agostinho. A gente não se deu muito lá no sítio, aí a gente veio aqui para a cidade, tá bom? E eu quero aproveitar e mostrar aqui umas plantas para vocês, que é assim que eu cheguei, já ganhei umas plantas, né? E eu quero estar mostrando para vocês, tá bom? Olha, essas daqui já é umas que eu já tinha, só esse pouquinho aqui. Então, já são as que eu já tinha. E essa daqui, deixa eu pegar aqui na mão. Essa daqui, umas que tinha, não sei se vocês lembram, tinha pendurado num pedacinho de madeira, coloquei na terra, ela já floriu, tá vendo? É uma orquídea, eu não sei o nome dessa orquídea, mas ela já floriu. E fora as que eu já tenho, eu ganhei algumas. Também como elas estão bonitinhas aqui, tem uma chuvinha aqui, que aqui está chovendo, agora que estiou. E elas estão, isso aqui é cidreira, capim-limão, capim-santo, né? Cada um conhece de uma forma, né? Essa daqui é a pitaia. E essas daqui eu ganhei, né? Ganhei assim que eu cheguei aqui na cidade, eu ganhei essas plantinhas aqui, muito bonitinhas, né? Ganhei da vizinha. Não sei o nome delas, mas, tá aí. Depois, uma hora eu vou pesquisar o nome pra mim poder estar passando pra vocês. Esse hortelã aqui eu trouxe do sítio. Esse eu já tinha. E ganhei essa daqui, ela disse que é uma orquídea, que dá uma flor muito bonita. Ganhei essa daqui, que eu tinha ganhado uma outra vez, de uma amiga lá de, do sítio que fomos visitar, mas acabou morrendo. Aí eu ganhei essa outra planta quando eu cheguei aqui. Ganhei essa outra bonitinha aqui também. Ganhei essa outra bonitinha aqui. Ganhei essa daqui também, que disse que dá uma flor muito linda. Eu não conheço. Essa daqui também, que ela tem um pelinho, ó. Que bonitinha. Diz que dá uma flor também muito bonita. Eu não sei o nome, mas quando florir, vou mostrar pra vocês. E mais essa daqui. Aproveitando, deixa eu mostrar aqui a riqueza. É que tem uma mina, né, dessa aí, do morro aí. E tem uma mina aqui, ó. Aí meu esposo fez um buraco, desce desse morro aqui, ó. Desce morro aqui atrás. Não sei se dá pra ouvir, mas tem um barulhinho de água caindo. Ó, não sei se vocês vão ouvir. Tem uma mina aqui de baixo também. E aí meu esposo fez esse buraquinho aqui, pra gente tá aguando as plantas com uma água bem natural, né. E ela fica aí direto. Mesmo quando tá sol, ela continua aí. Eu não gravei pra vocês a mudança, porque foi muita correria. E, no fim das contas, eu também estava ajudando, né, carregar, né, mudança, né, ajudando lá no corre-corre. E não tinha quem gravasse, né, que tava todo mundo ocupado. E por isso, eu não gravei a mudança pra vocês, tá. Peço que vocês me perdoem, né, por não ter gravado, né. Mas estamos aqui compartilhando com vocês, né. Nós estamos aqui no Cabo de Santo Agostinho, morando na cidade, pelo menos por enquanto. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão a todos. Continuem subidando. Fiquem todos com Deus. Curtam o vídeo. Compartilhem. Quem não for inscrito, se inscreva. E um abração pros inscritos, pra família dos inscritos. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!